Segundo, aqui o Arnaldo Jabor, o Arnaldo Jabor não é burro, o Arnaldo Jabor é mentiroso, safado, ele sabe o que está fazendo. Ele pega os estereótipos de mídia como se fossem verdade absoluta e raciocina sempre a partir deles, quer dizer, usando como prova de mentira uma mentira anterior. Quer dizer, uma mentira anterior que pegou, então é o seguinte, você pode repetir, porque está aqui, se Macken ganhar, o mundo vai piorar. E daí diz aqui, diz que o Macken representa a pior face da América, o mundo psíquico do republicano. Eu já morei na Flórida, no interior da Flórida, nos gloriosos Anzor Racine, sei do que falo. Você não sabe é merda nenhuma, seu porra. Você não sabe é porra nenhuma. Quem fez a abolição da escravatura aqui foi o Partido Republicano, seu idiota. Onde é que você vem com essa ideia de, ah, republicano é escravagista, republicano é racista, racista é o cu da sua mãe. Você vai chamar os outros racistas na casa do caralho, porra. Outra coisa, você diz, ah, o Macken é o queridinho das corporações. Ah, que engraçado, o queridinho das corporações conseguiu 84 milhões de dinheiro de campanha, e o pobrezinho, o representante dos pobres oprimidos, obteve 605 milhões. Ora, porra, Rockefeller não é corporação? George Soros não é corporação? Que, porra, que mentira, idiota! Quem representa o interesse do grande capital aqui é Barack Hussein Obama, e ele está lá por causa disso. Agora, você não estuda, você não sabe de nada, você fica em casa, tá certo? Bebendo, punhetando, imaginando coisa, tá entendendo? Eu só vim pra se divertir, e depois de manhã peido um artigo, porra. Arnaldo Jabouro, eu conheci você brevemente, o Bruno Toletino me apresentou você me internação. Você não era tão idiota assim, não, na época você estava até descobrindo alguma coisa, não sei o que aconteceu. Mas que idiota, quando fica velho, fica velho e idiota, pior ainda, né? Agora, ele fica chamando de idiota, os caras que votaram na eleição anterior, dizendo que foi a maior fraude de todo o tempo. Como fraude? O negócio passou pela Suprema Corte, passou por tudo quanto é escrutínio possível, e a sentença da Suprema Corte foi definitiva, acabou, porra. O negócio passou pela Suprema Corte foi definitiva,